Deita pra dormir hoje em paz e alegra-te o teu coração, porque o adversário não foi maior que a fé no teu coração. E manda te dizer o Senhor, amanhã domingo, último domingo do mês, vai ter novidade chegando pro teu coração. Tu começa a tua semana diante e debaixo de promessas sendo realizada, eu tô todo arrepiado. Porque manda te dizer o Senhor, uma pessoa que entrou aqui, tá aqui me olhando, olhando nos meus olhos. Porque o olho é a janela da alma onde transmite ou oculta a verdade. E o Senhor manda eu te ser sincero, fala tudo agora. A tua semana foi difícil. Uma semana de prova, ravou o quete, revissebreá. Mas eu via como anra sobreá, quando o anjo do Senhor te sustentava. Quando o anjo do Senhor pegava nas tuas mãos e te dava força e graça pra seguir. Escuta, sabador, eu vim ser profeta. Amanhã tem milagre, amanhã tem renovo, amanhã tem resposta. Coloca já o teu nome nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou clamar a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Já clica no coraçãozinho pra fortalecer uma estrelinha pra me abençoar. Abra a mão pro meu ministério, o Senhor lhe multiplicará. Tem uma pessoa que vai dormir hoje com o coração abalado. Mas amanhã vai viver milagre. Porque tem uma promessa bíblica, não é da minha boca. Não é da carne, não é achismo, é palavra. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite toda. Mas a alegria, ela virá. Ela aparecerá, ela raiará pela manhã. Amanhã, domingo 28 de abril, último domingo do mês. O Senhor, ele vai impactar a tua vida com milagre. O Senhor, ele vai impactar a tua vida com bênçãos. O Senhor, ele vai impactar a tua vida com unção profética. Virilidade espiritual, restauração espiritual. O Senhor te pega pelas tuas mãos e te coloca por de pé. E te diz, vai que eu estou contigo, eu sou contigo, eu sou o teu Deus que não te desampara e não te abandona. Eu estou indo na tua frente, estou abrindo o caminho, estou quebrando a corrente, eu estou tirando os espinhos. Eu via um caminho de tristeza. Eu via obstáculos na tua jornada. Mas enquanto eu falo, me toma Deus com unção e autoridade para profetizar. Que ficarão envergonhados e confundidos aqueles que tramarem contra ti. Não subsistirão sobre você aqueles que tentaram e tramaram o teu mal. Pois o Senhor te justificará.